Fala meus amigos E aí, tudo beleza? Estamos aqui na avenida Mintas Barros Em Natal, Rio Grande do Norte Indo para Nova Parnamirim Carro da Volvo aí, XC40 A próxima rua é a Prudente Moraes Vamos passar por ela Para entrar lá na frente na Senador Salgado Filho E posteriormente BR-101 Esse aí está no seu armário dirigindo aqui na avenida Um restaurante mangá aí E 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 aí Chegando aqui na Olá Senador Salgado Filho E aí E aí Estamos na cidade do Natal Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Natal amanheceu hoje nublado E aí Deu aqueles pinguinhos de chuva E aí E aí Mas bem fraquinho mesmo E aí 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 Dois Três Quatro Cinco Seis carros Seis carros aqui bateram E tinha um Volvo ali no meio E olha o trânsito que está dando aqui do outro lado Aquela partidinha ali São duas vias Interrompe uma Olha aqui o trânsito do outro lado O que que acontece BR-101 Olha onde é que o trânsito está vindo aqui ó Só porque é que eles bateram lá Numa parte da via E aí E aí E aí E aí E aí R$61 Passando agora em frente aqui ao Via Direta E ao Natal Shopping Vamos aqui pela BR-101 Radarzinho de 80 A gente passa aqui abaixo de 60 A gente passa aqui abaixo de 60 A via aqui é de 80 Estamos andando a 80 A via aqui é de 80 Estamos andando a 80 E aí E eu não atrapalho ninguém Aqui é 60 Vamos passar aqui perto de 40 40 40 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos manter aqui nos 80 E aí 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 Vamos parar a fecha do meio Fórtico dos 400 anos Está sendo rapidinho de lá para cá Vamos pegar a direita para entrar aqui para o Marginal E poder fazer o retorno para Nova Papamirim Cidade satélite aqui para o lado direito Vamos pegar aqui a Maria Dolores Costa na rua Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Daqui a pouco a gente chegaria na Maria Lacerda Montenegro Pessoal vamos ficando por aqui Se você gostou do vídeo, deixa aquele like para a gente Se não for inscrito, se inscreva no canal Peço que se possível se inscreva Agradeço a todos vocês Um abraço, tchau